Música A UFSM deu início ao processo de chamada oral no dia 21 de fevereiro. Até o dia 25, a universidade deve preencher 1.787 vagas que sobraram na chamada regular. Os estudantes convocados vêm até a UFSM em dias e horários diferentes, distribuídos de acordo com cada curso. O sistema implementado na chamada oral permite que as vagas que não possuam candidatos presentes sejam imediatamente transferidas, de acordo com uma ordem de imigração. Assim, para garantir a tão sonhada vaga na universidade, é preciso enfrentar o auditório lotado e ficar de olho na fila e na ordem da chamada. Matheus Selim Lazzarotto Tainá da Rosa Machado Durante o processo, os alunos tiram foto, confirmam a vaga, reúnem todos os documentos para entrega e passam pela entrevista de autodeclaração. Após isso, a matrícula é realizada automaticamente e a vaga na universidade está garantida. Tainá da Rosa Machado